8, 9, 10, dá sim! Ele contou comigo e com ele jogando. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Professor Evaristo, como que era? Cara, o Evaristo, assim, uma capacidade de ver jogo, criar estratégia de jogo, muito inteligente. Mas de dia a dia, engraçado demais, cara. Muito engraçado. Olhava assim, teve um jogo no Corinthians e Mogi e Mirim no Parque São Jorge. O time principal tinha jogado a Libertadores e o outro jogava o Paulista. Tinha dois times. E aí o Mirandinha, perdendo o gol, perdendo o gol, perdendo o gol. Tinha um torcedor atrás e ele fala para o Evaristo, por favor, tira o Mirandinha. E o Evaristo olhava para trás. Vai sofrer igual a mim. Vai sofrer igual a mim. Porra, no final o cara já não estava aguentando mais. O cara ajoelhou, falou, olha para cá, Evaristo. Tô ajoelhado, tira ele. Ele dava risada. Cara, é muito bom, cara. Não, cara, o Evaristo olhava e até assim, ele cismou. Teve um jogo na Colômbia que a gente foi jogar a Libertadores. A gente foi jogar. Aí jogamos o jogo. No outro dia tinha um treino para quem não jogou. E aí, quando o Melo vai levar o time para aquecer, para fazer o treinamento, tinha uma indústria do lado do campo e os caras estavam saindo ali. Os caras iam esperar o Corinthians treinar para ele jogar a pelada deles. Aí o Evaristo foi lá e está conversando com os caras, perguntando para os caras. Da pelada? É, da pelada dos caras lá. Daqui a pouco eu estou vendo os caras levantarem e botarem as camisas. Eu falei, cara, a gente não vai treinar? Daqui a pouco o meu Evaristo fala assim, vamos fazer um jogo treino com eles. time da indústria. Aí eu falei, Evaristo, nós não temos, não dá, cara. Olha aqui, nós só temos aí o que a gente está aí, oito jogadores. Aí ele foi contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí contou comigo, oito, nove, dez. Dá sim. Ele contou comigo e com ele jogando contra os caras. Caralho, muito louco. Ô, Evaristo, você não é pelada não, vamos jogar, que vai ser bom, é bom que a gente... E rolou? Mas quem ganhou? O Gamarra e o Rincón ficavam loucos. Imagino. O Evaristo chamava eles de mercenário. Sério? Esses gringos são mercenários. Não sabe. Cacete, cara. Cara, e aí o Edilson, o Evaristo gostava de contar piada em preeleção. Aí pegava o Edilson e o Vampeta e também gostavam, cara, porra. Preeleção era piada. Preeleção era... Mas isso amenizava clima também. É, quebrava o povo. Quando a fase estava boa, mas quando a fase estava ruim, porra. Para fazer ruim, os caras não aguentavam, né? Aí é interessante que Caio Evaristo voltou vocês depois. É porque quando ele chega, era o Osvaldo, Osvaldo era o treinador. Ele pega o Osvaldo e bota o Osvaldo no sub-23. Desce o Osvaldo. Porque naquele ano, que foi 99 ali, início do ano de 99, o Vanderlei fica exclusivo da seleção e o Osvaldo passa para não mexer na comissão técnica. O Osvaldo assume, né? E aí chega o Edson o Cegonha como assistente do Osvaldo ali, e fica junto. A gente começa mal. O Rio e São Paulo, a gente começou muito mal. E aí, contratar um treinador experiente, mas que trabalhe com essa comissão técnica. Aí fez. Aí levou o Evaristo. Aí o Evaristo, ele preferiu deixar o Osvaldo no sub-23 e ele assumia só o time. Ele ficou. E o Osvaldo ficou no sub-23 porque o sub-20 do Corinthians tinha sido campeão da Taça São Paulo de Júnior. Gol até do... Do Vasco, na final. É, foi gol do... Do Edu Gaspar. Golaço de longe, né? E aí ganhou. Aí o Osvaldo pegou essa transição desses meninos, né? Da saída do sub-20 para o profissional. O Osvaldo ficou treinando ele. Foi até bom. Porque o Osvaldo desenvolveu o lado dele lá no... No Paulista tinha o campeonato de aspirantes. Começou a desenvolver, jogar com esse time e tudo. Quando o Evaristo sai, que a gente sai da Copa do Brasil para o Juventude, o Osvaldo assume. Aí o Osvaldo... Leva o time. Leva o time até o final, né? Campeão Paulista. A gente anda bem na própria Libertadores e ganha... E ganha o Brasileiro. O Osvaldo foi campeão Brasileiro em 99 e depois campeão 2000 do... Do Brasileiro. Do Brasileiro.